Música Boa tarde Solange, boa tarde Lucas, você que é a justiça? Hoje nós estamos aqui no bairro do Dom Pedro, região sul de São José dos Campos, na casa da Letícia. E ela é mais uma consumidora lesada para as construtoras no estado de São Paulo. Em 2012 a gente comprou essa casa, o prazo de entrega era dia 10 de setembro de 2013 e até agora nada. Ou seja, agora final de setembro, começo de outubro, um ano após o prazo de entrega, até agora você não viu o teu imóvel. Não, ainda não, a gente liga para eles, não tem observação nenhuma, eles não dão atenção, não recebemos nenhuma carta falando o porquê de tanta demora da entrega da nossa casa. Estou me sentindo indignada porque a gente fez planos para a gente estar morando lá em setembro do ano passado e até agora nada. Agora nós vamos sair daqui, da casa da Letícia e nós vamos lá na obra, lá na construtora, ver os direitos dela, orientar você cidadão e você verá isso no próximo programa. E aí